O que é o Aculato? Quer ver no carro, né? É, é carro moderno. Não tô atuado. Daí, aqui, duas rodadas. Um longo tempo, afastado, carro moderno, muito forte. A prisão só participou de um pouco igual antes que eu pelasse a criança. Muito pouco, né? Pouco, pouco. Eu tô fazendo dois jogadores. Eu tô fazendo um pouco mais difícil. Então, deixa eu funcionar. A gente tem experiência com a qualidade de crescer. O alto salário. O alto salário que o investimento tem.